Bom galera, continuando aqui no Limofolia, estamos aqui embaixo, Limofolia 2019, estamos no meio da garela, acabo de encontrar o Ivan Prão! É, esse é o parceiro lá de Fortaleza que veio prestigiar o Limofolia, me fala como é que está sendo, curti mais de 6 mil pessoas no bloco hoje aqui, o Léo Santana! Raida, desde sexta-feira que eu estou aqui curtindo essa festa maravilhosa e hoje eu tive essa satisfação de lhe encontrar, mas com muita honra porque eu fico imaginando você na Sapucaí, cobrindo essa festa maravilhosa e assim, sua coragem, sua determinação de trabalho, você quer cobrir evento, não pode ser, não comparando o Limofolia com a Sapucaí que estamos lá, viu? E eu vou lá com você, estamos lá! Bacana demais, eu fico feliz de te reencontrar, a gente sabe da tua luta, da tua batalha, você é um cara que, um empresário competente, mas que gosta de curtir as melhores festas! E hoje aqui é a melhor micareta do nosso estado do Ceará, não é nosso? Com certeza, Raida, e fico muito feliz, eu rodo o Ceará todo mundo, diferente de você que roda o Brasil, trabalhando, mas da vida a gente só leva essa brincadeira boa aqui, não é dinheiro, não é nada não! Tudo bem, feliz de te ver! Feliz 2019, meu amigo, tudo de boa na sua vida, deixa eu lhe dar um abraço! Valeu, tamo junto! Grande Vaprel, continuamos aqui com o Munch direto do Corredor da Folia! Será meu amor, como eu disse era, você é gelo, goiá, 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 goiá�, goiá, 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 goiá. Música Bom, galera, nós vamos ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência você que prestou o nosso Munch de hoje o Munch de especial aqui direto do Mimofolia festa linda o Mimofolia do Norte está bombado o nosso Ceará na maior alegria os fulhões curtindo o melhor da Cláudia Leite aqui no Trio Elétrico Bom, vamos ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência você que prestigiou o nosso Munch de hoje sempre trazendo o que rola de melhor pra você tá aí, perdeu o Munch nas TVs é só baixar o meu app TV Munch é grátis no app Store você vai lá, baixa o app curte aquele programa que você perdeu ou assiste o nosso Munch segundas, quartas e sextas no seu final de noite na sua TV diário na TV do Nordeste através do seu celular é bom demais, né? vai lá, siga o nosso Instagram arroba Valne Raidá bom demais curta também siga o Instagram da Monique Dantas nossa colega que está bombando no Munch pra vocês fique com Deus Jesus Cristo do Coração Caldeleite Gualdo da Monique Dantas Um, dois, um, dois, três, direita Segura a porta do Parqueijo 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 Pessoal, eu tô aqui no must Sempre, feliz da vida Com esse cara que é massa, que eu amo Raidar, um beijo Tudo de bom pra vocês Segura o samba reggae aí Eu trago o samba reggae pra você Mundo desembarque, salvador Ouvindo os discos deu saudade O abagaço, o radinho me trouxe saudade Mundo desembarque, salvador 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 Obrigado.